Sorte pros outros hoje em dia é achar uma agiota crente, né? E não bate não, só hora E sorte pra mim, formazinho, é o caminhão de rapariga tomar lá de frente de casa É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é as expectativas desleais Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é reais Expectativas desleais Ó, quem tiver sofrendo se vira Mas o formato vai cantar Eu vim fã pra cantar Então te vira aí, te virei com o teu diabo É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é as expectativas desleais Tudo que quer de mim é as expectativas desleais Falling Falling Good night Ó, Roberto, quando eu vou pro Estados Unidos Tu fala assim, fuck you, quer dizer Eu te amo muito, meu grande amigo Repete aí comigo Fuck you Quer dizer o quê? Eu te amo muito, meu querido amigo Isso Aqui você encontra os melhores sucessos Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E os cabarets também Agora respeite o pai da seresta Chama Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Agora respeite porque o pai da seresta tá online Tô online roteando Cola de mim Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Pensa numa coisa que eu odio É mentira Ficou mentindo no meu ouvido Eu nunca mais falei com ela Ela é muito leviana Com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Eu odio mentira Eu odio Não gosto Tem gente que vive de mentira Eu Graças a Deus até hoje eu fui ensinado a trabalhar Só na base da verdade Em breve Évonei Fernandes Em todos os boteques do Brasil E nos cabarets também Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Ó quem tiver sofrendo se vira Mas o armazinho veio e foi pra cantar Então segura essa pedrada mesmo Bem no meio dos peitos Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Conduza com teus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Já tá decidido amanhã, eu não vou trabalhar O patrão se vira Tu acha que eu vou largar de bebê bem aqui Numa farra tão boa Eu tô tão certefeito aqui Aí vou sair aqui porque eu vou ter que trabalhar amanhã Não, 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 não Hoje eu vou beber, amanhã o patrão se vira A empresa é dele Olha essa música aqui, a Lúcia fez pra mim, viu? Ela gostava do moído que eu tinha uma rela de barra das cobertas Onde ela chegou com essa música aqui pra mim Vou cantar aqui pra vocês verem, ó Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ô Lúcia Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, esqueci Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, esqueci Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tu também é meu sonho lindo, Lúcia Não quer dizer que eu te larguei por causa da Raimunda Vem me amar, vem me amar, vem pra mim Eu não gosto de tu não Amo tu e nosso filho Carlos Júnior Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim O amor não tem fim não, ainda mais se ela tiver um bolso da família gordo Sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem Lúcia Assim que o Bolsa Família cair Me liga Vamos nós beber uma cervejinha nós dois Em breve Évonei Fernandes Em todos os boteques do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da Seresca Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Rapariga De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência Tirando a carência de quem tá sozinho É vendedora É vendedora de prazer É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Roberto, ela não é rapariga Já te falei Ela é sim, seu amado Rapariga sim Pro quê? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas E quer dizer o que isso aí? É quenga Rapaz do respeito da mulher alheia, rapaz O quenga é tu, rapariga Isso é vergonha Tu não vale nada Puto Seu amado Onde se ganha o pão Não se come a carne Tu pode até não gostar de ser esta Mas tu tem que respeitar Em breve Em todos os botecos E cabaré do Brasil Quero teu amor agora Não há salda de depois Teu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero a tua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Em breve Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Eu sou seresteiro Com muito orgulho E respeito rapaz Eu acho que eu sou até teu pai Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu sou mil vezes Ficar bebendo aqui Amanhã cedo e ressaca De que? Sair de um rolê tão bom Igualmente tá aqui E trabalhar amanhã cedo Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Quem também não quiser ir trabalhar amanhã Assim como eu não vou Eu tenho contato de um caba bom aqui Que vende atestados Chama não estragar que eu vou te passar Arroba Evonei Fernandes Já manda o dinheiro aí na frente Manda o pix Em breve Evonei Fernandes Em todos os boteques do Brasil E nos cabaré também Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar O fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais E não me dá mais atenção Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei de nada Não sei mais de nada não Tá estranho comigo Eu acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Na 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 Esqueci a letra ó Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não O que é? A barra acontece com todo mundo Esqueci a letra de uma música Mas tu erra e quer ter razão Mas rapaz Aquele erro maior do que tua mãe Tente parei Tu não tá bem no mundo Não, toca pra frente É verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais E não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Não sei mais de nada Não me pergunte nada Que eu não sei Sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Acaba a mim cantar com o maior gosto do mundo E os produtores que ficam reclamando do carro Quem ensinou Roberto Cali a cantar foi eu, rapaz Tem que respeitar, eu sou seresteiro Desliga aí, não vou cantar mais não Não, é sério, desliga Bora aqui, espera aí que eu vou puxar a tomada Desliga, cara Arruma a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Tá decidido, amanhã não vou trabalhar Hoje eu vou é beber Hoje eu vou é beber Amanhã o patrão se vira Foda-se A minha família vai me deserdar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A era que é uma mulher muito direita E eu confio demais no trabalho dela Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração o convite de você ter Mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção Mas não confundei, infelizmente, viu? Porque uma porca minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim Por mim já tá empenduando aqui da minha rocinha E outra coisa, eu não vou largar minha roça Vai mexer com o jogo não, rapaz Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não, mas ele quebra um gai Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre Na seleção Que ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Olha, ela tem que se decidir, caralho E tá gravando O relógio tá girando Tá girando, tá girando Tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Quem tiver sofrendo se vira Mas eu vou cantar Te vira com o teu diabo aí É que o relógio tá girando Tá girando, tá girando E eu tô aqui perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho Já Grobo tirou pra botar uns programas É nada a ver Nunca vou perdoar essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas aqui é por lá Ainda assisti os clubes da Zuin Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas foi a cor Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho Quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam logo Estremeceu E os meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor É amor Ela que me satisfaz Ela que me satisfaz Você só colheu Tu sabe eu não desisto Tu sabe eu não desisto Ai, 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 é amor É amor É amor Ai, 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 é amor É amor Roberto Ela é o morango Do Nordeste E os piqui É do Tocantins Não, piqui é do Goiás Seu irmão Ah, tu é doido, é Piqui é do Tocantins, moço O pouquinho de piqui Que tem lá no Goiás Quem mandou foi o daqui pra lá Mas saiu daqui Eu nasci lá de Goiás E o que é que isso tem a ver? É mesmo, né? Acaba aí, bista Essa é boa, viu, Roberto? Escuta aqui, Roberto, ó É boa, não é? Essa é boa demais, ó, mano Sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudades Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração O coração De todo mundo bate Só o meu apanha O que é, Roberto? O que é, Roberto? Tá chorando? É sofrida demais Essa música Essa música De rock O coração De todo mundo bate Só o meu que apanha O que é, Roberto? Tá chorando, rapaz Cabarré, pó, monha, véi Machuca Ficar sem você Machuca Machuca Sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudades Tô com saudades De você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré frouxo O coração De todo mundo bate É o meu que apanha Tu é tudo Tu merece sofrer mesmo Caramba Tu é muito bom É pra mandar Do véio da mulher Ela foi a gata De sapato de tu Pô Rapaz A coisa mais feia Que eu acho É um homem barbudo Chorando Pra mim A coisa mais feia Do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nóis Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quem tiver sua frente se vira Mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz E vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Dez não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Melhor de que uma rapariga Só dez Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia é melhor do que dez Dez caçamba cheia É melhor do que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que há É encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Ponta noite por aí de ba em ba Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Vou amanhã ser bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em canabá Vou amanhã ser bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Dez não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez A parroca batendo uma rapariga Ele tendo um no noventa e seis Duas portas com escada e riba Sendo calvo E se ele for prendeiro Assim como eu sou Ele é feliz demais rapar Nasceu pra ser feliz A felicidade não tá no dinheiro não Tá é nisso Não cabe a ser doidão Essa música só lembra a mulher que eu tive A Socorro Nós morávamos lá em Goiânia 1982 Eu tive oito Fui mais ela Um dia ela me largou sem ver Sem pra que carregou o menino Aí sim eu fiquei doente Mas foi doente de amor Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite Nenhuma boate aqui na zona sul A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vim cura a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Tu pode até não gostar De seresta Só que tu tem que respeitar Agora respeite o pai da seresta Eu acho que eu sou pai Não é só da seresta não Sou pai teu também Porra Pai até do Roberto Carlos Todo dia ele me pede benção E quando a noite Sair de que jeito Sair de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E nos cabaré também Agora respeite Porque eu sou pai da seresta Em breve Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso Por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta feita Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Eu vou ser uma e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela O Maia fica três pessoas né Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você e o Maia Rafaela Você quem no caso? Aí é outra coisa aí né Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Sem vergonha Eita menino Em breve em todos os botecos do Brasil E dos cabarets também E dos cabarets também Evonê e Fernandes Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E falando que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam E o seu já disse Sou eu É borboleta se armar Conheço uma braboleta Não, borboleta De lação Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboleta no jardim Corboleta Ah, te lasca Deixa eu cantar igual Rapaz Tira esse Sete escamas daqui Alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Então canta Roboleta sempre volta E o seu já disse Sou eu É assim Eu conheço uma braboleta Roboleta Igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam E o seu Já disse Sou eu Ó, Roberto Deixa eu te falar um negócio Na próxima vez Pra ficar minha corrigida No meio do povo Vou dar uma mãozada no tronco Bem no tronco mesmo Da tia orelha Então tá bom, então É, braboleta É, talba Frito Né? Vamos falar assim agora Imbico 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 Ei, essa música aqui Ela é boa Eu só lembro de assobiar Quando eu ouvo ela Parece que eu tô em bebo Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Meu bem Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquê em luar de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Valeu um pouquinho Sim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido E eu juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Eu te darei Eu te darei Toda riqueza de uma vida Oh, meu amor Hein, Ramon Aquela parte lá que eu cantei errado Tu não tem como acortar ou não? Eu já fiz errada esse vídeo É mesmo Deixa assim O povo gosta do mal efeito O povo não quer saber de trem muito modelo não O povo quer saber da bagaceira É de brigadinha não É de jogo do bicho Negócio mal feito Perder a aposta Gastar o dinheiro do aluguel com cachaça O povo gosta disso Isso é uma prova vida E quem tiver sofrendo se vira Mas eu vim pra cantar Então eu vou cantar Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Pode se armar Tu é sentimental, é? Não, não quer dizer isso, não Não é porque eu cava É brigar, um raparigueiro Rogador de sinuca Igualmente eu sou aqui Não tem um sentimentozinho ali, não, Roberto Lá que tu cê beija Tu também não é sentimental? Ah, eu sou demais Eu sou só um pouquinho Quais nada Besteirinho de nada Ah, eu acho que eu nem sou E tu, que tanto que tu é sentimental? Eu sou muito sentimental Para minha querida amada esposa Que eu amo tanto A Cláudia Ai, como eu amo Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Eu vou te levar Roberto Tô não aí no cabaré Não, você amar aí Não pode não Pra o que? Porque lá no cabaré Não tem sentimento, né? Que a gente precisa Para amar uma pessoa Em breve Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Segura o pai da seresta Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome É uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos teus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão É paixão É paixão Que não tem fim Não dou a vida Por um beijo Eu quero ter você Eu quero ter você Pra me sentir feliz Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos teus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão Que não tem fim Eu dou a vida É por um beijo Rapaz, a vida é por um beijo Não sei se eu tô não É meio caro, né? Que beijo caro Tá de escrama, é esse? Tô não Não, tô não Me arrependi Em breve É Manoel Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos carvalés E nos carvalés também Foi maldade Foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não Mas não tem pra onde Que o seresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas vozes Duas vozes pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Ou toca só mais uma hora Ou toca só mais uma hora pra mim E o seresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o seresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o seresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o seresteiro toque Eu chorando agora No som do tecladinho, Roberto Sabe o teclado, tio, né? Uh, uh, uh Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quem tiver sofrendo se vira, mas eu vim e foi pra cantar Teus olhos tem um brilho De estrelar Que me fascina Teu corpo nu pra lua No meio da rua Me alucina Teus olhos tem um brilho De estrelar Que me fascina Teu corpo nu pra lua No meio da rua Me alucina Me alucina Brotou em campo minado Uma linda flor Bananenero Estrelar Me chama que eu vou Bananenero Estrelar Me chama que eu vou Você pode até não gostar de ser esta É seu direito Mas você tem que respeitar Eu acho que eu sou até teu pai, porra Teus olhos tem um brilho De estrelar Que me fascina Teu corpo nu pra lua Teu corpo nu pra lua No meio da rua Me alucina Me alucina Me alucina A rosa brotou Em campo minado Uma linda flor Bananenero Estrelar Me chama que eu vou Bananenero Estrelar Me chama que eu vou Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Me respeite que eu sou Jogador profissional de sinuca Rapaz Tudo que eu tenho até hoje Ganhei em cima daquela mesa retangular Em breve Eu vou Ney Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeita Que eu sou teu pai Com obrigação é vir aqui Todo dia de manhã cedo Me pedir bênção Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Por isso eu quero Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Me respeita rapaz Que eu sou teu marido Você tem que me respeitar Assim como eu te respeito Se eu teu marido Não sou teu amante não Viu? Assim Eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tu e pra ela Nunca faltou E não me cobre Bom exemplo não Eu sou o maior exemplo Não foi o que pagou o seu mundo Então a obrigação de arrumar Também não é minha não Sou eu quem trabalha E pago a sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Ah, eu gosto de mulher Mesmo safada E quando eu chego do serviço Ela esteja me esperando Só de bebida Em breve Evonê Fernandes Em todos os botecos No Brasil E nos cabarets também Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo Nas sobras de pão Sobre a mesa Acenda um cigarro Dispensa o café Pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, e ela não liga, a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro, e a gente fica sem se amar Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também, agora respeite o pai da Seresta Essa música aqui é na época que eu era garoto de programa Puto mesmo, raparigo, não sei como é que diz não Ela é mais ou menos assim Sou teu menino e quero te dizer, amor Faz tempo que a saudade minha vida só machucou E agora que a saudade só mudou de lugar Vem comigo agora porque é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama E o telefone eu peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Pra gente se amar Quem tiver sofrendo se vira Mas o armado tem que cantar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama E o telefone eu peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar O pessoal chama hoje é acompanhante Não, na época que eu era eu Eu era raparigo mesmo Eu era Acompanhante pra mim Era aquele que acompanhava um doente No hospital familiar Porque Eu era nojento Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabareta bem Você falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz A nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender É o armazim que vai te amostrar Venha arrochando Em minha direção Com as mãos na cintura Vai, desce ordinário E venha arrochando Mexendo devagar Aqui é o seu armazim que tá botando pra quebrar Quero aqui mandar meu abraço pra todos os cambireiros do Brasil Os caba que faz negócio remalfeio Pega prejuízo Mas não desfaz o negócio Mas é que Mas é que tu falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz A nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender É o seu armazim que vai te amostrar Venha arrochando Em minha direção Com as mãos na cintura Vai, desce ordinário E venha arrochando Mexendo devagar Aqui é o seu armazim que tá botando pra quebrar Venha arrochando Em minha direção Com as mãos na cintura Vai, desce ordinário E venha arrochando Mexendo devagar Aqui é o seu armazim que tá botando pra quebrar Você pode até não gostar de sereste Mas você tem que respeitar Porque eu sou teu pai E venha arrochando E venha arrochando E venha arrochando Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.